E aí Marombas, aqui fala o Jason, e hoje é dia de falar aí sobre o buraco negro que é musculação e diversos outros esportes, por que não? Estão entrando aí a cada dia que passa, e eu tô sumido, tô sumido, mas não foi à toa, acabei de me mudar, né, saiu, agora não tem mais passarinho, não tem mais cachorro, acabou a várzea, mudei, agora eu vim pra uma casa aqui, decente, tudo ótimo, né, mas aquela trabalheira da mudança, eu acabei ficando um pouco sumido aí nos últimos dias, mas estamos de volta, semana que vem já tem vídeo prontinho de novo, então não vai falhar tão cedo, beleza? Voltando aí pro tema, né, uso crescente de drogas, de abuso, né, velho, dessas que certamente vão te matar, ou no mínimo vão acelerar a sua morte bastante. Só no último ano aí, eu soube de 4 atletas brasileiros que morreram com menos de 40 anos, com ataques fulminantes e órgãos diversos, e certamente foi por conta do abuso aí dessas drogas, né. Mas antes, eu quero dizer que no último vídeo que eu indiquei a loja do Tio Santos, descobriram que o cara que fez o site colocou o número do WhatsApp errado, mas agora já tá correto, beleza? Foi mal agafe aí dos caras. Pra quem quer saber, sim, é uma loja confiável, podem comprar se vocês quiserem, é tranquilíssimo. Pode usar o cupom de eles, eu pedi pra ele colocar lá para aquela promoção especial, mas tá valendo ainda. E, inclusive, nada vai atrapalhar a minha relação com a loja Maromba, já que eu conheci o Tio Sam graças na loja Maromba, e eles estão acordados, tá tudo tranquilo nessa parte. Nessa onda aí de queimão de estoque com preço promocional, eu pedi, né, pro cara me avisar, caso tivesse algum produto, igual aconteceu com a cabergolina, né, que quem comprou deve tá aí igual um coelhinho insano, porque aquela porra deixa o cara louco, velho. Pois bem, as últimas 40 unidades do MK677 da Enhanced, o precursor de GF1 que realmente funciona, também ajuda o pessoal que não tem apetite, já que promove um apetite insano, né, com aquela carga adrenérgica que ele causa. Quem quiser saber mais, já fiz vídeo sobre, com artigos e mostrando tudo. Gorgonoid também fez um belo de um relato, ele fez uma comparação do MK677 da Enhanced contra outras marcas, falou os resultados que ele teve. Quem quiser, eu sugiro não perder tempo, vai acabar e aí já era. Não vai ter mais, viu. Isso aqui não é caô, vocês viram, não tem mais a cabergolina não, acabou e já era mesmo. Então, quem quiser, o link tá aí na descrição, beleza? Eu vou ver se eu ponho aí dos vídeos também. Então, vamos lá. Eu tava lendo um artigo que saiu agora em maio de 2019 no centésimo volume da revista Neuroscience e Biobehavior Reviews, que por sinal tá indexado lá no PubMed, associando o uso de esteroides anabolizantes com agravamento nas chances de desenvolver demência. Ele já abre dizendo que o uso de hormônios esteroides anabolizantes em dose supra-fisiológica, ou seja, acima do que o corpo naturalmente produz, aumenta muito o estresse oxidativo e que tá associado aí a normalidades cognitivas cerebrais semelhantes a pessoas com risco de Alzheimer. Alzheimer é foda, né, velho? Demonstra aí também, o artigo demonstra todo o mecanismo de ação, fala das proteínas alteradas e tudo mais. Mas, por mais louco que possa parecer pra alguns de vocês, isso não foi nada surpreendente pra mim. Já não é de hoje que eu venho dizendo aí sobre os efeitos neurodegenerativos dos hormônios, principalmente da trimbolona e da nandrolona. E o artigo demonstra exatamente isso. A variação dos hormônios sexuais, seja pra mais ou pra menos, é danosa ao cérebro, promove estresse oxidativo, ele descreve aí os efeitos dos níveis tanto pra mais quanto pra menos no artigo. O corpo do texto, pra vocês terem ideia, é de 39 páginas e descreve os danos ao cérebro decorrente dos hormônios e de uma série de outras drogas psicotrópicas, tipo cocaína, metanfetamina, maconha, que por sinal também tá tudo aí muito presente na maromba. Realmente é um material muito interessante, eu vou deixar o link também na descrição do artigo, depois vocês colocam lá no site-hub pra ver inteiro, caso vocês quiserem, né, aquele negócio. O fato é que o nosso porte, mais do que nunca, ele é regado a todo tipo de droga. Mas ele é importante entender que drogado é um termo popularmente negativo, porém todos nós somos, né, o cara que toma aspirina, que usa bombinha de asma, todo dia, e que toma de piruna aí toda vez que você tá com dor, todos são drogados, e isso não é demérito, tá. O que tá acontecendo é que, e isso me assusta, como drogas muito danosas ao corpo e com alto grau de dependência, estão cada vez mais presentes. Eu me vi pegando aí um relato de gente usando um produto, que supostamente aí tinha efedrina, DMA, sinefrina, todos os estimulantes fortes pra caramba, muito potentes, e junto ainda a ketamina, tudo junto, né. Vocês têm ideia do que é ketamina? É um sedativo. Isso aí o pessoal usa, sabe pra quê? Pra sedar cavalo, né, pra pessoas que vão passar por operações, pra não sentir o médico abrindo o cara todo com bisturi, né. É bem pra isso que serve. E a pior parte são os filhos da puta, né, que falam que são substâncias novas, que não promovem dependência, porra, se você cai numa conversinha dessa, meu amigo, você ultrapassou o nível de inocência e atingiu o nível da demência, tal qual eu abri esse tema de hoje. Então é melhor você repensar a sua vida, tá. Então é isso aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, beleza, vamos discutir aí um pouquinho disso, é foda, é difícil. Deixa o like aí se você gostou, se você curtiu as referências que eu trouxe, tô garantindo aqui que agora vamos voltar a colocar um pouco mais de vídeo de novo, né, vamos trazer o Dr. Klein aqui, vamos gravar junto com o médico. E você dá o like, você ativa o sininho, é isso aí, valeu, um abraço e até mais. Obrigado.